Sem mancada, sem pederachia. Não, não. Aquele bagulhinho do come, come? Não, não. O que ele foi pensar? Não, eu nunca ia pensar nisso. Pederachia, eu bato neurônio. Tu que pensa. Você enjoou de fazer sexo? Não. Eu imagino, você não enjoou? Eu não enjoei, mas hoje em dia eu não tenho a necessidade. Por exemplo, acho que antigamente depois de um certo... Tem aquela coisa, eu consigo ficar tantos meses sem fazer sexo. Porra, meses? Ah, hoje eu cheguei num estágio que eu já experimentei muitas coisas diferentes. Imagina. E que, infelizmente, tem muito homem ruim aí. Então, assim, às vezes a gente fica pensando, ah, fico em casa, bato minha ciririca e mato a minha vontade. Aí você vai pensar, ah, vou sair. Pra conhecer o cara. Pra chegar lá na hora, o cara nem me chupar, nem fazer o serviço direito. Ah, não. Aí você bate a ciririca, goza e pensa, era fogo de palha, então não vou sair, deixa quieto. E aí vai ver o Netflix. É, vai ver o Netflix e dorme bem feliz. Eu imagino que você deve ficar mais exigente, né? Porque você tem parceiros que são... Pô, os atores pornôs, tudo bombadão, pintudo pra caralho. Não, mas não é exigente nesse sentido, assim, porque... Porra, mas aqueles caras ali com todo respeito. Tem muito cara que bombadão, pausudão, que ele vai ficar com você no motel e fica lá se olhando no espelho. Ah, sim. Já ouvi várias histórias. Caralho, que bad vibes, né? Bom, eu não tenho essa pira porque eu sou horrível, né? Então não me olho no espelho. Pô, mas aqueles caras lá do filme pornô que vai te pôr uma tabaca e fica assim... Eu fico, caralho, mané. Vai ter um motorzinho na língua, né? E aí a mina fica assim... Aí tu, caralho, que carrozada, que mentira, né? Tá ligado? Porra, não é não, fica assim... É que o foda do filme pornô é que a gente tem que mostrar que a língua tá ali, né? Então por isso que eu falo essas línguas ridículas aí. Porque tem que mostrar a língua que tá pegando ali. Pra ser, né? É. Cinematograficamente sensual. Parece que no pornô a galera fica sempre esperando que apareça tudo. Mas talvez seja importante os moleques punheteiros se ligar que, porra, não é aquilo ali que é verdade. É, mas eu sempre... Sempre que eu tenho oportunidade eu falo, gente, não se... É legal o pornô pra você pegar algumas posições diferentes e tal, mas não é o sexo real, o sexo da vida real. É. Muitas vezes tá bem longe do que acontece aqui. E é muito melhor, né? Ali é performance. E as pessoas querem ver o pau entrando, a puxeta, querem ver tudo aparecendo ali. Mas, por exemplo, a sentada da mulher. A mulher, ela vai ter muito mais prazer. Na sentada não cinematográfica, que é quando ela está se esfregando ali no cara pra pegar o clitório também. E a sentada do filme pornô, a gente fica lá quicando, né? Pra mostrar o pau entrando e saindo e tal. Então... Faz sentido. A conjuntura. Ó! Ó. Se inscreva no canal.